Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo somente de TAB, 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 pra você que gosta, pra você relaxar e conseguir dormir. Em primeiro lugar, não se esqueça de colocar os seus fones de ouvido, tudo bem? Se concentre, deite-se em um lugar calmo. Então, vamos lá, eu trouxe alguns barulhos diferentes, aleatórios. Então, vou começar por esse daqui. TAB, TAB TAB, TAB 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Pronto. O terceiro é... E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E por último, uma caixinha de papel normal. Vamos lá. 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 Vamos lá.